Beleza, agora é esse arquivo que você vai substituir naquela parada que você tava fazendo. Quando você cola o DDS no mar, tem que ser esse DDS. Vai, 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 vai ficar no grope. Isso não é o que eu vou fazer. E aí Eu digo que clica forte, depois clica dela para ver se muda Eu digo que clica forte, depois clica dela para ver se muda Por favor, abre o jogo. Tô pra cair no timing, por favor, mano. Salva o banco. Eu substitui mesmo que eu uso a rodinato e salvo fora, mano. Se não tivesse salvado, também foda se eu te matar. Que isso, cara. Auei, auei. 12. 12. Vai, vai, vai. Tô no jogo, mano. Tô me superando. Ele volta, ele volta. Se não sai avançando final, fica meio de longe. Eu sei que ele vai se andar. Tá no rodo? Tá no rodo? Tá no rodo? Tão bom de ir pra cair logo. Tá no rodo? Tão bom de ir pra cair logo.